E a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte lançou hoje o selo SUS, aqui se ensina. A certificação é entregue às instituições de ensino e dos serviços de saúde que incluem o Sistema Único de Saúde na grade curricular e serviços. Selecionar instituições no Rio Grande do Norte que promovem o fortalecimento e qualificação das práticas de saúde, formando futuro profissional para o Serviço Único de Saúde é o objetivo do selo SUS, aqui se ensina. Lançado hoje pelo governo do estado por meio da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Estamos aqui com gestores, com trabalhadores do SUS, com diretores dos nossos serviços e aí é um projeto pioneiro no Brasil, estamos aqui com o Ministério da Saúde que está realmente adorando essa estratégia que é para a valorização do SUS acima de tudo e também para que a gente entenda que o SUS é o grande formador realmente dos nossos trabalhadores da saúde. Foram certificadas com o selo 45 instituições, 30 unidades de saúde e 15 entidades de ensino que tem convênio com as secretarias de saúde estadual ou municipal e que apresentaram projetos de pesquisa e extensão realizados dentro de algum serviço de saúde da rede pública. O SUS aqui se ensina, eu diria que além do reconhecimento, que é muito importante, desse fortalecimento que tem, eu diria que é uma necessidade, é uma necessidade do sistema de que essas unidades, os serviços, as estratégias que funcionam como escola sejam valorizadas, reconhecidas e legitimadas. A iniciativa é pioneira no país e estimula a busca pela melhoria da qualidade dos atendimentos prestados no sistema de saúde pública. Isso é algo que vem trazer qualidade para a formação acadêmica, mas também qualifica a assistência, que nós forçamos os nossos preceptores, os nossos profissionais, aqueles que acompanham os alunos a cada dia se reciclarem, se atualizarem e incorporarem novas práticas para serem aplicadas em benefício da população do Estado. Obrigado.